Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a gestão da demanda na cadeia de suprimentos. É o que vai mover todas as operações logísticas e que vai mover os nossos esforços para que a gente possa atender o cliente com a máxima eficiência e o menor custo possível. Bom, vamos lá. Bom, basicamente nós temos aqui esse grande autor da área de gestão, da área de negócios, que é o Philip Kotler. Aí você vai falar assim, ah professor, mas por que você colocou como referência o Philip Kotler para poder dar conceitual, colocar um conceito de logístico aí de gestão da cadeia de suprimentos? Uma coisa que a gente tem que enxergar, pessoal, é que a logística, ela abrange diversas áreas, a área de produção está relacionada com logística, a área comercial também está relacionada com a logística, a área de planejamento. Então todas as áreas da empresa estão voltadas, estão relacionadas de alguma forma com a área de logística. E o marketing, que está aqui o nosso mentor aí, que é uma grande referência na área de marketing aí, não deixa a gente mentir com isso. O marketing é uma área muito importante para a logística porque a partir do marketing a gente vai conseguir direcionar esforços de maneira eficiente para que a gente possa atender nossos clientes. Então o que o Philip Kotler fala para a gente, o que é a demanda? A demanda de um produto é o volume total, que seria comprado por um grupo definido de consumidores do mercado, por área geográfica, por um período definido, um ambiente de mercado e mediante o programa definido de marketing. Então assim, o marketing aqui no caso, que pode ser adequado aqui para a nossa realidade logística e da cadeia de suprimentos, para a gente administrar a nossa cadeia de suprimentos, vai ditar para a gente qual que seria a demanda de mercado. Aqui é somente uma referência com relação ao Philip Kotler, mas se vocês pesquisarem na bibliografia, vocês vão ver outros conceitos parecidos também com a demanda. Mas a demanda, o que ela é? A demanda é um sinal que vai acionar todas as nossas ações, todas as operações para poder atender o cliente. Vamos ver algumas características e a importância da gestão da demanda na cadeia de suprimentos. Bom, primeiro, como eu disse a vocês, ela aciona todos os ciclos das atividades logísticas. Então, aciona o transporte, aciona o nível de estoque dentro das minhas cadeias de suprimentos, vai acionar também as minhas fábricas, vai acionar todas as equipes operacionais de portos marítimos, se for internacional ou também se for nacional também, e todos os outros tipos de operações que vão levar para que a gente produza esse produto e entregue para o cliente. É importante se conhecer a demanda para poder planejar as operações. Então, através da gestão da demanda, eu consigo planejar o quanto de recursos que eu vou precisar para utilizar, quanto de recursos eu vou utilizar para poder atender o pedido do cliente. Orientações para balancear a capacidade da produção. Então, a partir da demanda, com esses números de demanda, eu consigo balancear a minha capacidade produtiva, quantas máquinas eu vou precisar, quantos operadores, quantos equipamentos de movimentação interna da minha produção, planejar os modais e a quantidade de transporte, que tipo de transporte eu vou utilizar para levar o produto até o cliente e a quantidade. E adequar também o mix de produto. Então, através da demanda, eu consigo ver se esse produto que está no mercado atualmente, ele está atendendo as necessidades dos clientes, eu preciso inovar em novos produtos. E também planejar novas instalações. Às vezes, a empresa está entrando num ramo de mercado novo, então ganhando mais market share. Será que eu preciso abrir outro centro de distribuição? Será que eu preciso abrir outra fábrica? Então, através do estudo da demanda, eu consigo fazer esses estudos, planejar esses estudos. Bom, características da demanda e análise. Aqui nós temos a maneira mais simples e a maneira mais eficiente de se analisar a demanda. Por maneira gráfica. Um meio gráfico aqui. Então, a gente tem um gráfico aqui, isso aqui se chama análise de séries temporais. Para cursos específicos de análise de demanda, a gente monta tabelas através de, por mês, ou por dia, ou por ano, de quanto o produto vendeu em cada mês, aqui no caso. Então, aqui nós temos no eixo Y a quantidade, no eixo X o tempo. Então, aqui nós temos no primeiro... em janeiro nós vendemos 10 unidades, em fevereiro 11, em março 13, abril 12 e assim por diante. Então, esse daqui é o nosso volume demandado, essa linha azul. E a partir do comportamento dessa linha, dessa curva aqui, a gente consegue ver como que nossa demanda vai se comportar ao longo do tempo. Essa é a maneira mais eficiente de se analisar a demanda. Agora, vamos ver algumas características mais corriqueiras dentro da gestão da cadeia de suprimentos. Nós temos a tendência. A tendência é quando a gente analisa um gráfico e ele tem esse comportamento. A gente percebe que essa curva está tendo uma ascendência, está tendo uma demanda crescente ao longo do tempo. A gente começou em janeiro com 8 unidades, passou em fevereiro 9,5, março 10 e assim por diante. A gente chegou em dezembro 15 e a gente percebe que tem uma tendência de aumento do consumo desse produto que a gente está comercializando. O mesmo acontece ao contrário também, se a gente vê a tendência decaindo. Então, existe uma tendência na minha demanda. Uma outra característica importante são as variações cíclicas ao longo do tempo. Então, a gente percebe que existem ciclos de picos de demandas e, vamos dizer assim, baixa demanda. Então, está vendo aqui que a gente tem 5 aqui, depois abaixa um pouco, depois aumenta para 5 de novo. Então, a gente tem ciclos que ocorrem ao longo do tempo. Isso daqui é uma demanda de variação cíclica. Nós temos uma outra característica também, que são as variações sazonais. As variações sazonais estão ligadas a algumas festas, algumas datas comemorativas que nós temos ao longo do ano. Então, por exemplo, no Natal a gente tem demanda por panetone, na Páscoa por ovos de Páscoa, chocolate. Então, a gente tem algumas características que existem picos ao longo do ano por demanda de um determinado produto. Bom, temos também variações aleatórias e irregulares. Esse daqui é o que mais, que às vezes confunde e, na realidade, deixa os profissionais da área de logística um pouco desorientados. Porque a gente não consegue ver que tipo de comportamento tem a demanda. Então, a gente tem aqui um início, assim, que tem uma linha mais ou menos sem oscilações. Depois a gente tem uma baixa, depois a gente tem uma alta, depois a gente tem uma outra baixa aqui. A gente não consegue prever direito qual que é as causas que variam essa demanda. Então, essas aí seriam algumas das características da demanda. Bom, vamos analisar agora de uma outra forma a nossa demanda dentro da cadeia de suprimentos. A demanda vai impactar na variabilidade das operações que nós temos que gerenciar dentro da cadeia de suprimentos. Então, a variabilidade da demanda afeta a forma como a organização gerencia suas operações. De que maneira? Vamos analisar esse gráfico aqui. Nós temos no eixo Y a variedade e a variabilidade. E no eixo X nós temos volume por variante, o volume demandado do produto. Bom, nós temos na parte mais baixa, evidentemente, o nível baixo. Na parte mais elevada, nós temos o nível mais elevado da variabilidade. Aqui no eixo X a mesma lógica, baixo e elevado. Se nós temos uma cadeia de suprimentos que tem alta variabilidade do produto e também variedade, porém nós temos um volume baixo, nós temos que ter as cadeias ágeis para que eu possa mudar com mais agilidade, fazer setup, preparar minha produção para poder mudar o produto, para que eu possa responder com mais agilidade as demandas do meu cliente. No entanto, se eu tenho uma baixa variedade e um volume alto, eu posso trabalhar com cadeias mais enxutas. Então eu posso trabalhar com níveis de estoque mais baixos, porque eu consigo fazer a previsão da demanda com menos variabilidade. Então a minha demanda varia menos. Então eu consigo trabalhar com cadeias mais enxutas. Bom, temos também como analisar a oferta que impacta a forma como a organização organiza e gerencia as operações logísticas. Olhando pelo lado da oferta, nós temos as características da oferta no eixo Y e temos as características da demanda. Nós temos aqui na parte mais baixa do eixo Y, lead times curtos e na parte mais alta, lead times longos. E aqui a característica da demanda, de uma forma previsível e imprevisível. Quanto mais eu me afasto da origem, mais imprevisível se torna a minha demanda. Se eu tenho um lead time longo, porém eu tenho uma demanda de característica previsível, eu posso, eu tenho mais tempo para poder fazer o planejamento de maneira que a minha cadeia de suprimento seja mais enxuta. Então eu tenho menos desperdício, menos estoque, menos espera e menos ações que ocorram em erros para poder atender o meu cliente. No entanto, se eu tenho uma demanda que é mais imprevisível e os lead times são mais curtos, eu preciso ter uma agilidade na resposta para poder atender o meu cliente. Então eu preciso de uma cadeia de suprimentos mais ágil. Aqui seria o, vamos dizer assim, o mais ideal, que eu posso trabalhar com o Kanban. O Kanban é uma ferramenta do Lean Manufacturing que trabalha por sistema de produção puxado, onde eu tenho um reabastecimento contínuo e também eu reduzo os níveis de estoque que eu tenho na minha operação. O Kanban, ele vai trabalhar numa característica de demanda que seja mais previsível e os lead times sejam mais curtos. Eu tenho um lead time mais curto para poder atender o meu cliente, porém, eu consigo planejar melhor porque eu tenho a previsibilidade melhor da minha demanda. E na outra ponta, que seria o híbrido, que seria juntar tanto a parte de planejamento de uma forma mais enxuta, ao mesmo tempo que eu atendo de uma maneira mais rápida o meu cliente. Então, uma maneira de se atender a isso é dissociar por postergação. Então, eu deixo o meu produto um pouco mais completo na minha cadeia de suprimentos e aí eu consigo, ao longo do tempo que o meu cliente vai colocando os pedidos para mim, eu consigo atender da maneira que ele precisa no tempo que vai gerar o menor custo possível na minha cadeia de suprimentos. Bom, um exercício de reflexão que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte. Faço uma pesquisa na internet, livros, artigos ou então alguns vídeos sobre características da demanda de alguns produtos específicos, tá? Um deles aqui, que eu vou dar como sugestão, existem vários, tá? São os produtos que têm características de tipo de demanda sazonão. Um deles é o panetone, como eu disse para vocês ao longo da nossa aula. Outro também é o ovo de páscoa, mas eu gostaria que vocês pesquisassem outros tipos de produtos. Aí vocês podem colocar aí nos comentários do vídeo. Produtos do tipo soja, que tem também demanda sazonal também, que tem entre safras. Então, tem uma característica sazonal ao longo do tempo. Nós temos aqui o produto calçado, é tipo de demanda aleatória ou regular. Então, você não consegue prever direito quanto que vai sair de determinado calçado. É por isso que, às vezes, a área comercial e de marketing está desenvolvendo novos produtos aí e novos calçados para que possa manter a empresa competitiva no mercado, tá? Um produto novo, modelo de celular. É um tipo de demanda de tendência. Então, se você tem um celular que tem uma característica de tecnologia 4G, por exemplo, que é novo no mercado, você tem aí uma tendência de aumento da demanda desse produto, tá? Então, é um tipo de demanda caracterizado pela tendência, tá? Bom, pessoal, finalizando. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa foi a nossa aula sobre demanda na cadeia de suprimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Pode escrever para mim, o meu e-mail está disponível aí também. E a gente vai se falando, tá bom? Não se esqueça de curtir e também compartilhar com as pessoas que se interessam pelo assunto, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Bons estudos, um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto